Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. O presidente Michel Temer anunciou agora há pouco a liberação de recursos do Ministério das Cidades para a expansão do metrô do Distrito Federal. Os investimentos serão usados para construir duas novas estações e ampliar os 42 quilômetros de extensão do metrô na capital do país. Parte do dinheiro também será usada para modernizar o sistema de transporte construído na década de 1990. Entre as ações previstas está a melhoria da comunicação entre os trens e o centro de controle. Durante o discurso, o presidente Michel Temer afirmou que esse investimento atende a demanda da população por serviços públicos de qualidade. Neste novo trecho do metrô de Brasília, já foi dito aqui, serão mais de 330 milhões de reais de investimentos do governo federal. E a sociedade brasileira clama, naturalmente, com justíssimo motivo, por serviços públicos de qualidade. É interessante que a população cada vez quer melhor serviços de transporte, de saúde, educação, saneamento. E acho que nós todos, aqui no Executivo, o Executivo Distrital, os deputados federais, os senadores, estão fazendo exatamente a sua parte. E o presidente Michel Temer embarca esta noite para Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial. É a primeira vez em quatro anos que um chefe de Estado brasileiro participa do fórum. O repórter João Pedro Neto já está em Davos e nos informa sobre a agenda do presidente no país e sobre o discurso que ele fará na plenária do encontro na próxima quarta-feira. Durante quatro dias, o Fórum Econômico Mundial reúne aqui em Davos, nos Alpes Suíços, os principais líderes políticos, empresariais, de organizações internacionais e da sociedade civil do mundo para discutir os principais temas globais da atualidade. O presidente Michel Temer participa da 48ª edição do encontro no segundo dia e vai discursar no auditório principal do evento sobre o cenário político e econômico no Brasil. No fórum, vai destacar a recuperação da economia brasileira, afirmar que o país está cada vez mais competitivo e aberto e que hoje oferece oportunidades de investimentos em várias áreas. Michel Temer deve falar da queda da inflação e dos juros e da retomada do crescimento e da geração de empregos como resultado das reformas que o governo vem implementando e que vem restabelecendo o equilíbrio das contas públicas e melhorando o ambiente de negócios no país. O presidente Michel Temer deve ainda reafirmar ao público internacional o compromisso com a reforma da Previdência e apresentar a investidores o programa Avançar Parcerias de concessões e privatizações do governo federal com foco na infraestrutura. Michel Temer também participa de um jantar de trabalho oferecido pela organização do fórum e deve manter encontros bilaterais com líderes políticos e empresariais durante a viagem. De Davos, na Suíça, João Pedro Neto para a TVNBR. Mais de 250 moradias do Minha Casa Minha Vida foram entregues à população de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, nesse domingo. O investimento no residencial Nisse foi de 18 milhões de reais e deve beneficiar cerca de mil pessoas. A conclusão e a entrega dessa obra faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal. Luciano não vai esquecer tão cedo o primeiro passo dentro da casa própria. O carioca, de 56 anos, morava de favor na casa de parentes em Nova Iguaçu, município a 50 quilômetros do centro do Rio de Janeiro. Agora, mal pode esperar para começar vida nova no Novo Lar. A gente está doidinho já para mudar logo. Já inaugurou a casa já ainda, não é isso. Além do Luciano, outras mil pessoas têm motivos para comemorar o ano que começa. Eles também receberam o imóvel do Minha Casa Minha Vida e estão realizando o sonho da casa própria. Eu perguntei a três pessoas aqui, três mulheres, A senhora que veio aqui receber a chave, a dona Gilma que está aqui, a dona Rosângela que está ali, todas pagam aluguel. O aluguel que elas pagam aqui é 350, 400, chega a 450 reais de aluguel. E agora aqui vão pagar algo em torno de 80, 100, 120 reais. O Residencial Nisse tem 253 casas, oito preparadas para receber pessoas com deficiência. Todas as unidades contam com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. E os investimentos do governo federal aqui chegaram a quase 18 milhões de reais. Atendendo as exigências de qualidade do Minha Casa Minha Vida, o Residencial Nisse tem infraestrutura completa, pavimentação, rede de água, esgoto, drenagem e energia elétrica. O condomínio conta ainda com guarita, centro comunitário, quadra para a prática de esportes e parque para as crianças. Nos próximos dias, outros empreendimentos vão ser entregues na região. As obras do Minha Casa Minha Vida também estão sendo retomadas em todo o país. São 3 mil moradias do Residencial Provence, aqui bem próximo. 3 mil moradias. São 3 mil sonhos para essas famílias. O Minha Casa Minha Vida integra o programa Agora é Avançar, lançado pelo governo federal ano passado, para retomar e concluir mais de 7 mil obras que estavam paradas. Até o fim do ano, dentro do Agora é Avançar, serão feitos investimentos de 130 bilhões de reais em todo o país. Esse investimento só está podendo ser feito porque nós conseguimos acabar com a recessão no país, melhorar a arrecadação do governo federal, colocar dinheiro nos cofres do governo federal para que o governo pudesse realizar obras de habitação, de saneamento, de saúde, de educação, de transporte, de defesa, de ciência e tecnologia. Obras que vão melhorar a vida de cada um dos brasileiros pelo país inteiro. Jorge Pavarotti não tem esse nome à toa. Aos 80 anos, recebeu uma casa no residencial Nisse, inspiração suficiente para fazer música. Minha casa é tão bonita que dá gosto a gente ver... Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do governo federal. Jornal da NBR, a TV do governo federal.